Bem, chegamos na última sessão do nosso vídeo training e a ideia aqui é mostrar para vocês de uma forma bem resumida todos os procedimentos que a gente já viu para compor uma vinheta, ok? E a ideia aqui é compor uma das vinhetinhas do nosso curso e relembrar a utilização de alguns conceitos que nós já vimos, ok? Então vamos começar montando uma composição, New Composition, veja, eu quero ela nessas características. HDTV com 6 segundos, muito bem. Vamos diminuir o scale da nossa visualização e pegar a nossa Composition aqui e colocar nesse íconezinho aqui para que a gente possa renomear uma pasta COMPS, onde a nossa composição 1 vai ficar aqui dentro. Ela também pode ser renomeada através da tecla Enter e vamos colocar Oliver. Olha, relembrando aquele nosso sistema de pastas, nós vamos fazer a pasta Footage, a pasta Images, a pasta Sound e a pasta Solid deve ser criada na própria operação, ok? Vou fazer o seguinte, em File, Import, File e nós vamos procurar, sair da nossa frequência aqui e vamos procurar este aqui, Oliver.E.Compose. Isso aqui, na verdade, é só para relembrar, veja, aqui dentro está uma das vinhetinhas que nós já fizemos, veja, dois cliques aqui e esta é a vinhetinha que eu pretendo reproduzir, ok? Eu estou fazendo dessa maneira única e exclusivamente para facilitar a vida de vocês, caso vocês queiram reproduzir essa minha aula, de forma a nós podermos comparar o que nós vamos fazer aqui, ok? Muito bem, fazendo de conta que nós não temos essa Oliver.E.Compose aqui, o que nós vamos fazer? Vamos, Import, File, Multiple, File, estamos na pasta Sequência e vamos procurar as sequências que são necessárias para o nosso projeto, ok? Essa aqui tem canal Alpha, eu quero que ele importe o material com o canal Alpha, por enquanto é isto, ok? Vamos nas imagens, e nessas imagens nós vamos procurar esse Field Guide aqui, também com Straight and Matter. Muito bem, vamos organizar agora, esse aqui vem para imagens, veja, está faltando som aqui, vamos clicar e vamos procurar. Vinheta Oliver, vamos lá, perfeito. Também vamos aproveitar para criar o nosso New, veja, clicando na nossa composição, Layer, New, Solid, e vamos criar um Solid Preto aqui, perfeito. Isto tudo significa que nós temos o nosso ambiente aqui devidamente gerenciado, ok? Minha pasta sólida também, minha pasta de imagens, etc, etc. Vamos lá, minha primeira providência para a montagem da minha vinheta é colocar o som e... Perfeito, temos o nosso som, podemos fazer o seguinte... Editar o áudio de forma a... Diminuir aqui um pouquinho e... Aqui no final também, ok? Eu realmente não sei se eu fiz esse tipo de coisa. Mas nós vamos fazer esse procedimento porque é comum a gente fazer previamente uma edição de áudio, ok? O segundo passo é... Temos agora... Temos agora... Ou melhor, não temos nada ainda porque eu estou visualizando meu Black Solid 3, ou seja, temos agora... A nossa sequência aqui. Próximo passo é pegar meu Oliver Luxe. Veja... Ele é apenas um brilho. Vamos mudar o Blending Mode para Add de forma a termos o brilho aplicado. Esse brilho vai necessitar de um efeito. Vamos no Stylize Glow e vamos aplicar um glow nesse objeto. Nesta camada, quero dizer, com as características de Add Color. Vamos azular um pouquinho aqui. E diminuir um pouco essa incidência de branco aqui. De forma nós temos... Um brilho. Ok. Acho que está muito intenso aqui. Vamos reduzir um pouquinho, aumentar um pouquinho. Veja... Temos lá... O nosso efeito de brilho sobre a minha animação. Perfeito. Próximo passo será... Veja... Puxando um pouquinho aqui para que eu possa fechar a minha área de efeitos... Puxar meu Design Flare aqui. Esse Design Flare... É aquela sequência que já está com Alpha. Mas veja que o Alpha... Gera, na verdade, uma área de escuros aqui. Afinal, o objeto... Ele está sob um fundo preto. Ok. O ideal para melhorarmos esse acabamento... É mudar o Blading Mode também para Add. Eu vou fazer ainda mais. Vou dar um Ctrl D... E vou ampliar um pouco mais esse brilho aqui. Ok. Como vocês devem perceber... Esse brilho aqui é um Flare do Video Copilot... Que nós já vimos na área de plugins. Aqui também eu costumo colocar... Por último, aqui na parte mais alta... Opa... Por último, aqui na parte mais alta... O nosso Guide aqui para saber se... Nas televisões antigas nós não temos muita perda de informação... Na vinheta, ok? Muito bem. Ela serve apenas para a gente fazer essa checagem. E por último, o meu Black Solid aqui... Eu vou criar uma máscara... Que é apenas uma máscara de dois pontos aqui... E nessa máscara eu vou gerar um efeito... Que é... O 3D Stroke, ok? Característica desse 3D Stroke... Na verdade, eu não estou vendo... Porque não estou com o meu material habilitado, mas... Algo do gênero... Muito bem. Uma coisa que poderemos fazer... Veja... Apenas para entendermos o que nós estamos fazendo... Neste ponto aqui nós temos um... Um reforço... Que é... Esse cometinho aqui... Que completa a minha animação... E eu pretendo reproduzi-lo aqui também, ok? Muito bem. Já vimos que... A partir de um determinado momento... Que essa animação acontece... E vamos ver o que podemos modificar aqui... De forma... A obtermos um... Um resultado semelhante, ok? Veja... Bastou eu mudar... Esses dois valores aqui... Eu já tenho... O formato que eu preciso... O próximo passo... Vai ser... Simplesmente eu animar... Esse offset aqui... Veja... Vou clicar U... Já tenho um keyframe ali... E... Voltando para cá... Nós temos... O nosso objeto... Passando aqui... Perfeito? Muito bem... Muito bem... Vou desligar... A visualização de máscara aqui... Para eu poder... Avaliar... Se é isso mesmo... O que eu queria fazer... Por último... Vamos dar um F3... Ou melhor... Nós já estávamos com um F3... Vamos retornar aqui... Fechar o 3D Stroke... E vamos aplicar... Mais um... Efeito de Trapcode... Que é... O Star Glow... Eu... Vou pegar... Simplesmente... Vou... Pegar um... Cold Heaven... Por exemplo... Ou a gente pode vir aqui... Como já conhecemos... E fazer algumas alterações de cor... De forma a ter um objeto... Com valores mais azulados... Ok? Basicamente isso... E por último... Eu vou colocar... Novamente um Glow... De forma a... Reforçar... A minha... Condição... De luz aqui... Muito bem... Temos aqui... Um... Cometinho animado... E posso... Clicando no Black Solid aqui... Out Colchete... Certo? Para... Fazer com que o... O objeto... Simplesmente... Desapareça... Depois... Que ele percorreu... O espacinho da minha máscara... Perfeito... Com esse material montado... Nós podemos... Com a barra de espaço... Veja... Nós temos uma resolução... Muito alta aqui... Eu vou parar... E vou trocar... Minha resolução... Para que eu possa... Efetivamente... Fazer algo mais rápido... Um preview... Mais ligeiro... De visualização... Ok? Feito isso... Eu posso clicar... Zero... E temos um preview... Da nossa vinheta... Devidamente finalizada... Ok? Muito bem... No próximo vídeo... Nós vamos abordar... O último dos procedimentos... No After Effects... Que é... O Output... Ou... O Render... Ok? Com isto... Eu acredito... Que nós começamos... A encerrar... O nosso overview... Sobre o programa... E acredito... Que vocês... Estarão preparados... Já para encarar... O After Effects... E todo o leque... De recursos... Que ele proporciona... Ok? Nos vemos no próximo vídeo...